Então galera, eu fiz o desenho de uma laranja e quero ver se vocês acertam. Qual é a laranja de verdade e qual é o meu desenho? Qual será que é meu desenho? Esse? Ou esse? 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 De cima ou de baixo? Se falou de cima, acertou! Parabéns! Tô de brinques! E se gostou disso aí, não esqueça de curtir, seguir, comentar, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado pela atenção de vocês!